Música E mais uma vez em Bacabal, a casa do Senhor foi alvo dos bandidos. Dessa vez, a igreja de Santa Luzia, aqui no Parque Santa Clara, onde no qual os indivíduos já estão quase que acostumados. Não é a primeira vez que acontece um tipo de situação como essa aqui nessa igreja. Inclusive, dessa vez, eles entraram nesse local que está na fase final de construção, que é a sala de reunião que foi feita especialmente para as reuniões da Legião de Maria e também os serviços que são realizados por parte da igreja. A irmã Toinha, que também faz parte aqui da coordenação da igreja, vai explicar para a gente como foi que se deram conta que acabaram levando esse material. Pois é, minha gente, aqui a situação é muito difícil. Essa é a quinta vez que nós fomos visitados pelo nosso irmão ladrão. Dessa vez, foi essa sala que vocês estão vendo aqui, que nós não terminamos ainda de construir, porque falta muita coisa ainda aqui, mas os vagabundos não estão dispensando nada. Dessa vez, eles arrombaram a nossa sala, que é onde nós faz reunião da Legião e também a catequese, né, que funciona aqui nessa comunidade. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós temos muita coisa aqui na nossa comunidade, mesmo nas nossas dificuldades, mas a gente tenta. Só que quando a gente faz uma coisa, o vagabundo vem e destrói a outra que a gente começou. Mas nós estamos aqui, nesse momento, pedindo ajuda para a população, que puder nos ajudar. Nós precisamos de grade, nós não colocamos grade, porque nós não temos ainda dinheiro. Nós fizemos essa sala aqui, comprando material fiado, e nós nem terminamos de concluir, e eles danificaram. Levaram a janela, danificaram todas as dobradiças e arrancaram a porta. A porta não levaram, só que o portal, o cachilho não presta, tem que trocar cachilho. Precisa de muita coisa aqui. E nós estamos aqui, encarecidamente, pedindo para alguém que puder nos ajudar. Nós estamos aqui, de braços abertos, para receber a doação. De quem puder fazer doação de grade, a janela, cachilho, e muita coisa que a gente precisa aqui. Não conseguimos nem terminar de concluir o muro ainda, porque cada uma vez a gente faz alguma coisa, e quando a gente faz uma coisa, o ladrão vem e destrói o outro que a gente começou a fazer. Dessa vez eles levaram o que tanto? Quantas portas? Dessa vez eles levaram só uma janela. Arrancaram a porta e danificaram o cachilho, quebrou, porque ele não presta mais. Mas a janela eles levaram. Acho que não levaram a porta, porque acho que era só um. Ou já estava quase de manhã e não deu para levar, eu não sei. Deixaram para vir depois, eu não sei, eu sei que... Mas a janela eles levaram. Eles já levaram o que tanto aqui, já da igreja? Da igreja eles já entraram aqui, essa é a quinta vez. Eles já levaram três ventiladores, já levaram DVD. O último que tinham levado era a caixa de som, o nosso som da nossa igreja. Nós estamos sem som na nossa igreja. Estamos fazendo tudo no gogó, porque o som eles levaram. E dessa vez levaram a janela da sala da catequese e reunião de legião, que nós construímos para fazer. E infelizmente nós nem inauguramos e os vagabundos já carregaram as coisas. A gente pode perceber, conversando aqui com a senhora agora há pouco, que teve que reforçar alguns pontos justamente para que não fosse arrombado novamente. Mas mesmo assim... Mesmo assim, para ladrão não tem cerca. Infelizmente, eu acho que eles não têm coração. Quando eles vieram mesmo, eles vêm para destruir e fazer a gente ficar triste, porque desmotiva a gente. A gente luta... Ninguém não queira nem saber o tamanho da nossa luta aqui nessa comunidade. Para conseguir fazer o que já fizemos. E infelizmente os ladrões vêm e fazem uma coisa dessa com a gente. Antônia, quem está assistindo a reportagem nesse momento, se sensibilizou, o que quer ajudar, doar uma porta, uma janela, doar o que está precisando. Como é que faz para entrar em contato? Olha, quem quiser e puder doar para nós as grades das janelas, que nós não temos ainda, da porta, tanto da porta da igreja como da porta dessa sala. Se quiser vir deixar aqui, o endereço é esse aqui, né? É a Igreja Santa Luzia, no Parque Santa Clara. E também, se não puder vir, pode ligar para a gente. O meu telefone é 981-46-3825. Se alguém se sensibilizar e puder ajudar a gente, a gente está de braço aberto para receber a doação que nós estamos realmente precisando nesse momento. A gente começou com a irmã Antônia a respeito dessa situação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, a outra janela, inclusive, já foi até retirada porque é possível que ele retorne para levar a outra janela. Essa aqui é a que ficou boa. Se você observar os castilhos aqui, ainda estão em perfeito estado. Olha aqui, está em perfeito estado. Já o que foi levado, a janela que foi levada, é essa aqui, ó. Primeiro, o castilho aqui já está quebrado, no qual ele acabou arrebentando para poder levar. Aqui sobrou a dobradiça amassada, com o sinal, claro, do arrombamento. Da mesma forma, a outra aqui. E já o portal, onde encontrava-se a porta da sala de reunião, ficou completamente destruído. Como você pode observar, rachou por completamente as dobradiças que ficaram. Não presta mais. Aqui, ó, era o local onde ficava a outra dobradiça da porta. Já não serve para muita coisa. E aqui é o local onde acontecia. Era para acontecer, na verdade, ainda ia ser inaugurada, a sala da Legião de Maria, da Catequese, de reuniões, da Igreja de Santa Luzia, que agora pede a ajuda da população bacabalense para reforçar a segurança e também dar um local digno para a comunidade poder fazer as suas atividades.